Fala galera, beleza? Eu sou o Coach Vini e esse é o treino 28 do programa Burn 20. Então, hoje faremos 4 rounds de 6 exercícios, tá? Sempre 30 segundos executando e 15 segundos de transição de um para o outro. Então, 30 ativo, 15 de transição. Os exercícios serão Step 2 Jump Squat, Push-ups, V-up unilateral, Lens, Diamond Push-ups, e L-Sit Up, beleza? Então, serão esses os 6 exercícios. Prepara seu local de treino, bebe uma água, respira e vamos nessa. Então, vamos lá pessoal, começando esse treino com o Step 2 Jump Squat. Ó, ajoelhadinho, eu dou um passo para frente, o outro continua agachado, ó, Jump Squat e volta agachadinho, tá? Cuidado para você não dar o passo e ficar em pé, você tem que terminar agachado. Aê, prepara para o push-ups. Aê, prepara para o push-ups. Aê, prepara para o push-up. Aê, prepara para o acho MK é limitado, óame- , apoio ou puro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Luz 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 Próximo diamond pushups, vai fazer assim no chão, coloca a mão aqui, formando um triângulo, um diamante, tá? Obrigado. Prepara para o L-Sit Sit-up L-Sit-up Acabou o primeiro round Vai repetir tudo isso mais três rounds Se inscreva no canal Vai repetir tudo isso mais três rounds Vou botar o chute 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 Vou bot 0 Vou botar a chute Lens. Tchau! Da é a mão que você escreve. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Lens. Tchau, tchau. Próximo é o diamante. E vai fechar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.